Fala, caras apaixonadas e apaixonados! Já estou aqui nesse cenário super diferenciado, nesse ângulo aí que eu nunca gravei pra vocês. Mas estamos todos o quê? Na quarentena. E, gente, na quarentena todo mundo foi pra onde? No TikTok. Gente, eu nunca vi tanta gente indo pra um aplicativo querendo recriar as dancinhas, dublagens e etc. Já tem meu user lá, se você não me segue, Letícia Quintania, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é claro que hoje eu pensei, vamos recriar os TikToks de gringas, de, sei lá, de dancinha que ficou famosa no BBB. Tem três dancinhas pra gente imitar. A gente quem? Minha irmã, que é a minha convidada especial de hoje, sim, ela vai entrar nessa comigo. Ela não tem um user ainda no TikTok, mas eu tô convencendo ela, sim, sabe? Enfim, gente, é isso. A gente vai tentar fazer as dancinhas aí na quarentena. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo que a gente vai tentar recriar que eu vou passar aqui pra vocês. Nossa senhora, não tem condição, calma aí. Enquanto ela tá falando, eu vou colocar em câmera lenta. Bang, 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 bang. É, ó, bang. Não, não fez nada, ó. É assim, ó. Então, bang, like a sugar e o resto não sei. Então vamos tentar só essa parte, vai, Letícia. Bang, like a sugar. e aí é que ó a gente tem que acostumar a fazer isso aqui ó isso e assim vem ae ae ela faz outro lado uma faz um lado tá vai bom gente espero que vocês tenham gostado esse foi um resultado meio gostoso sim mas tentamos né e agora a gente vai pra nossa segunda vamos ver se a gente vai conseguir ou não eu acho que esse é um pouquinho mais fácil né gente mas vamos lá ae 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 liso liso ae 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 c ae a Eu não vou... Eu não vou... Nossa! Eu me engasguei! Acabou! Bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante! Já deixa o like, deixa o seu comentário se você quer que a gente recrie... Tá passando uma moto aqui... Se você quer que a gente recrie outros tiktoks ou de dublagens ou sei lá aí... Foi difícil, confesso! Primeira vez que a gente faz isso, mas espero que vocês tenham gostado! É isso, gente! Um beijo! Fui!